A Orquestra Opus foi criada há 10 anos com a proposta de popularizar a música erudita. Dedicada ao repertório brasileiro, o grupo desenvolve em seus concertos um trabalho que aproxima a música popular do arranjo clássico. Nesses encontros entre o popular e o erudito, foram muitos os artistas que já se apresentaram com a Opus, entre eles Milton Nascimento, Nando Reis e Daniela Mercury. Para o aniversário de 10 anos, a Opus preparou uma apresentação especial e trouxe ao palco o cantor e compositor Flávio Venturini. Confira! A Orquestra nasceu com essa ideia de democratizar a música de concerto, a música orquestral sobretudo, pelo Brasil. Porque a gente via em alguns espetáculos que a gente ia, às vezes as pessoas aplaudiam em algum momento que era tido como errado. E as pessoas mandavam parar de aplaudir, mas para quem estava ali pela primeira vez, não entendia o porquê. Hoje em dia, eu acho que as orquestras têm um pouco mais desse cuidado de explicar, de formar esse público mais. Então, a gente nasceu com esse intuito. Então, a orquestra, ela circula pelo Brasil inteiro, levando essa música de uma maneira democrática, não só com questão de gratuidade, que 99% dos nossos concertos são integralmente gratuitos, mas com essa forma leve de chegar nas pessoas, então de democratizar nesse sentido também, de dar uma possibilidade das pessoas participarem. A gente costuma falar muito do repertório, o que é que vai ser tocado, quem é o compositor, contextualizar a pessoa, sabe? É como se fosse um guia para a apresentação. Então, essa foi a nossa motivação inicial. Com isso, a gente circulou muito pelo país, tivemos a oportunidade de levar a música brasileira para fora do país. Nós estivemos no Peru, em Lima e Cusco, fazendo apresentações. Também estivemos na Europa, Alemanha e França. E sempre levando música brasileira, né? Lá para fora, a gente tem que levar o que a gente tem de melhor, que é a nossa música brasileira. E é muito legal a gente ver a reação das pessoas, porque eles fazem perguntas completamente diferentes do que fazem aqui para a gente, né? Então, eu queria saber o ano, qual que era a inspiração, sabe, sobre o compositor. Então, é muito legal que é uma cultura diferente mesmo, mas que aceita a nossa música de uma maneira impressionante, como que eles vibram com a nossa música. Chegando agora nesses 10 anos, nós já circulamos por mais de 200 cidades, 200 concertos em mais de 100 cidades brasileiras, oito estados. A gente tem feito realmente jus a essa nossa motivação inicial, sabe? Tem cidades que a gente passa que nunca tiveram uma orquestra passando por lá. Principalmente as crianças ficam muito encantadas, né? Com os instrumentos, querem saber um pouco mais, querem pegar, querem entender. Então, aí quando a gente vê que a situação é essa, a gente usa um pouco mais da didática para deixar eles ainda mais à vontade. Tem um relato de um colega que é secretário de Cultura de uma cidade pequena, Dom Silvério, que relatou que uma criança que assistiu o nosso concerto depois queria estudar o contrabaixo. Aí ele teve que se tiver comprar um violoncelo e adaptar como contrabaixo para o menino poder, porque ele não tinha altura suficiente. Então, isso é uma das coisas que mais nos alegra. A gente vê que a gente pode mudar vidas das pessoas. É muito legal. Nós estamos fazendo esse ano, como é o ano que comemora esse 10 anos, na verdade é em outubro, mas a gente vai fazer esse ano inteiro um ano especial. E abrindo a nossa temporada, a gente está fazendo com o Flávio Venturino, que é um grande amigo nosso, que nós já fizemos duas vezes, já juntos. E a gente quis realmente trazer a atenção para que nós estamos aqui fazendo uma música legal e tudo mais, e para as pessoas conhecerem. Como a gente circula muito pelo país, a gente é pouco conhecido às vezes aqui. devianta a gente fazer uma ou duas apresentações aqui. Agora nós temos uma série de conselhos no CCBB, que aí está tendo uma rotina maior das pessoas sabendo da nossa existência e tudo mais. Que aí está tendo uma rotina maior das pessoas sabendo da nossa existência e tudo mais. E a gente vai ter uma rotina maior das pessoas sabendo da nossa existência e tudo mais. Eu preciso lhe falar Eu preciso, eu tenho de te contar Eu tomo a liberdade sempre que fazermos espetáculos assim com alguns nomes da música popular, eu me coloco no lugar de um fã, de um espetáculo. O que é que eu gostaria de ouvir, né? Porque às vezes os artistas querem lançar também as novas músicas, o Flávio mesmo está lançando uma música lindíssima agora, mas ela acaba, o público ainda não conhece, então é um trabalho. Então nós escolhemos aquelas emblemáticas da carreira do Flávio, né? Tem inclusive uma instrumental, que é uma coisa que ele sempre quis fazer de ter uma peça instrumental com orquestra, que ele escreve muita coisa instrumental também. Então, as tradicionalíssimas, né? Assim, que marcaram vidas. Hoje mesmo a gente estava numa entrevista, um monte de noiva falando Ah, o meu casamento teve, o Flávio Venturini, meu casamento tem quantas músicas do Flávio? O Céu de Santo Amaro, o Bêssame, Todo Azul no Mar, algumas músicas que ficaram eternizadas na voz do Flávio, algumas composições dele, outras parcerias. Então o repertório vai ser recheado do que o público quer ouvir. A orquestra já nos chamou Abre meu coração Tremeu o chão Eu vi que era feliz A luz de um cabaré A noite no extra-mundo a rodar Eu fiquei feliz com o convite da Orquestra Opus, com quem já fiz outros concertos. E fiz concertos com várias orquestras antes também. Eu tenho uma admiração grande pela música erudita. Eu acho que o meu trabalho instrumental, que é uma coisa que eu sempre fiz, desde a minha primeira banda, que foi o Terço, depois o 14 Bis e Carreira Solo, sempre teve uma relação com isso dentro das músicas instrumentais e nos arranjos. E é uma oportunidade muito boa, porque é o primeiro em Belo Horizonte, e é também um concerto beneficente de apoio, um concerto filantrópico também, e isso é muito legal. A gente escolheu músicas representativas da minha carreira, alguns sucessos, minhas, do 14 Bis, e tem uma música do Milton Nascimento, que é Clube da Esquina 2, que eu tenho uma gravação marcante dessa música, ela é importante também, do Milton Collor e Márcio Borges. Tem também uma música do Beto com Ronaldo Basso, que é Sol de Primavera, dentro de um arranjo que eu fiz, no disco Trem Azul, que eu fiz em homenagem ao Clube da Esquina. Tem uma música que é meio inédita, no sentido da letra, é um tema do Enio Morricone, que também vai ter. E no mais são sucessos, algumas nem tão conhecidas, como Romance, que é uma música minha do Juca Filho, que está no disco do 14 Bis, e depois eu gravei no meu DVD também. Acho que está variado o repertório. Fala um sinal e tesouro, canta que te quero bem, brilha que te quero luz, anda a luz, massa como o nosso amor, massa linda juventude, faz cidade um livro bom, canta que te quero gás e calor, lá no povo só vai, lá no povo só vai, A música de concerto, quando a gente consegue, dentro da orquestra, trazer algum artista popular, ele traz o público dele. E de uma certa forma, esse público vai assistir uma orquestra e vai falar, poxa, que legal isso aí, eu queria assistir mais. De repente, a pessoa começa a ter uma outra proximidade com esse tipo de música. Porque a música de concerto em si, a gente vive num país que ainda está engatinhando, se a gente for comparar com os grandes centros musicais pelo mundo, que as pessoas têm isso desde criança, todo mundo toca um instrumento, estuda um instrumento. Então, a gente usa muito da música popular, seja com um artista grande ou mesmo nos concertos da orquestra, sempre no finalzinho eu tento colocar alguma coisa popular, um Tom Jobim, um Luiz Gonzaga, e a pessoa fica surpresa, nossa, forró na orquestra, sabe? Esse tipo de coisa traz uma proximidade, que a comunicação é muito mais direta. mesmo quando a gente toca peças eruditas de compositores brasileiros que têm uma rítmica bem característica, o público fica, sabe? O brasileiro sente isso no corpo mesmo, não tem jeito. Então, acho que isso também traz uma sensação boa para o público. Eu acho que a grande coisa, às vezes, a pessoa não precisa de entender. Quando a gente olha para um quadro, às vezes, você não tem um conhecimento crítico para falar sobre o quadro. Você simplesmente gosta ou não. a sensação que ele te traz é positiva ou negativa. Mas isso já é um bom começo para o nosso espectador, para quem vai assistir um concerto. Se ele se sente bem, ele vai querer ter essa experiência novamente. E a gente, hoje em dia, vive num mundo que todo mundo acha que está escolhendo a música que está ouvindo na rádio. Na verdade, alguém já selecionou ali as músicas. É uma falsa escolha. Então, quando a gente toca e quer que as pessoas conheçam, não é nem para virarem amantes da música clássica, da música orquestral. Mas para conhecerem e poderem fazer as escolhas mais críticas. Eu falo sempre que existe música boa e música de qualidade duvidosa. Não falo mal de ninguém e dou uma interrogação de presente para a pessoa levar para casa. A gente fica por aqui, mas deixa você com esse belo encontro entre o erudito e o popular. Você assiste a trechos do concerto da Orquestra Opus com Flávio Venturini sob regência de Leonardo Cunha. No repertório, sucessos como Espanhola, Tudo Azul do Mar e Clube da Esquina 2. Um ótimo espetáculo para você e não deixe de acompanhar as novidades da Senerudita na nossa página do Facebook. Até semana que vem. Tchau. 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 Na noite, passam a abrir a varanda São viajantes querendo chegar Antes dos raios de bichão Eu te espero chegar Vendo os bichos sozinho na noite Disfração de quem quer esquecer Do seu próprio destino Amor Me sinto triste de noite Atrasados que não acho São viajantes querendo chegar Antes dos raios de sol Eu te espero chegar Vendo os bichos sozinho na noite Disfração de quem quer esquecer Seu próprio destino Me sinto triste de noite Atrasados que não acho Só viajantes querendo chegar Antes dos raios de sol Antes dos raios de sol Eu te espero chegar Eu te espero chegar Eu te espero chegar Eu te espero chegar Obrigado Eu te espero chegar 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 Luz da minha vida Verdade é o que vinha Tudo o que eu queria Eu nascer da cinza Quando o frio vem desaquecendo o coração Quando a noite faz nascer a luz da escuridão E a dor revela a luz da escuridão O amor Quando o frio vem desaquecendo o coração Quando a noite faz nascer a luz da escuridão E a dor revela a voz esplêndida emoção O amor A dor revela a luz da escuridão Vem desaquecendo o coração Quando a noite faz nascer a luz da escuridão Flores simples enfeitando a mesa do café Lindas e pequenas arco-íris num porquê Mistério azul de luz e velos, brilha temporão Estuda em nós um só destino, estrela da manhã Como num romance um Deus em sono aqui passou Uma nave gorda noite que ninguém notou Viver no coração da lenda, eu faço o meu amor Um sonho novo todo dia que ninguém sonhou Danção de amor Cinturando na janela aberta do luar Luzes da cidade refletidas, um olhar Com estrelas, sonhos, entras e brindas Brincam de brilhar Estrelas novas no horizonte Vem nos visitar Como num romance um Deus e um sol aqui passou Uma nave corra a noite que ninguém notou Coração da luta, é fácil o meu amor Um sonho novo todo dia que ninguém sonhou Canção de amor Como num romance um Deus e um sol aqui passou Uma nave corra a noite que ninguém notou O coração da fantasia, é fácil entender Um sonho novo todo dia, lindo de viver Eu e você Um sonho novo todo dia, lindo de viver A orquestra já nos chamou Abre meu coração, tremeu o chão Eu vi que era feliz A luz de um cabaré A noite no extra-mundo a rodar Vem o fogo da paixão Nos queimar La luna tropical O sol de uma do neum Não me canso de pedir Bença-me Bença-me muito mais Bença-me Bença-me muito mais Bença-me muito mais Bença-me muito mais A orquestra já nos chamou Abre meu coração, tremei no chão Eu vi que era feliz A luz de um cabalá Uma noite no extra O mundo a rodar Veio o fogo da paixão Busquei um mar La luna tropical O sol de um do neum Não me canso de pedir Bença-me Bença-me muito mais Bença-me Bença-me muito mais 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 Chamando a estrada, viagem de ventania Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo Porque se chamavam homens Também se chamavam sonhos E sonhos não envelhecem Em meio a tantos gases lacrinogênios Ficam calmos, 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 calmos E lá se vai mais um dia Ah, oh, oh, oh E basta contar com o passo E basta contar consigo Que a chama não tem pavio De tudo se faz canção E o coração na culpa de um rio E o coração na culpa de um rio E o coração na culpa de um rio E o rio de asfalto e gente Torna pelas ladeiras E o coração na culpa de um rio 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 Obrigada. Por tantas vezes eu andei mentindo Só por não poder te ver chorando Te amo, Espanhola, te amo, Espanhola Se vou chorar, te amo Te amo, Espanhola, te amo, Espanhola Se vou chorar, te amo Sempre assim Cai o dia é assim Na noite é assim Essa lua sobre mim Essa fruta sobra o meu paladar Eu nunca mais quero ver você brilhar Sem me enxergar, dormir Eu preciso lhe falar Eu preciso, eu tenho de te contar Te amo, Espanhola, te amo, Espanhola Se for chorar, te amo Te amo, Espanhola, te amo, Espanhola Se for chorar, te amo, Espanhola Sempre assim Cai o dia é assim Na noite é assim Essa lua sobre mim Essa fruta sobra o meu paladar Nunca mais quero ver você brilhar Sem me enxergar, dormir Eu preciso lhe falar Eu preciso, eu tenho de te contar Te amo, Espanhola Te amo, Espanhola Se for chorar, te amo Te amo, Espanhola Te amo, Espanhola Se for chorar, te amo A CIDADE NO BRASIL 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 Mas é claro que o sol Vai voltar amanhã Mais uma vez Eu sei Escolha e dá pra me pior Doidecer, gente santa Espera que o sol já vim Nunca deixe que lhe diga o que não valha Pelo acreditar nos sonhos que se tem Esses sonhos nunca vão dar certo O que você nunca vai ser a fim Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém Quem confia Confie em si mesmo E acredita Sempre alcança Sempre alcança Sempre alcança No Quem acredita sempre alcança 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 Sabeleço, vive e soro Mesmo fabricando mel Guardo o teu tesouro, joia marrom Raça como nossa cor Nossa linda juventude Paz e grande um livro bom Canta que te quero Caio e calor Lado como o sol raiou Lado como o sol raiou Maravilha Juventude Pobre de mim Pobre de nós E a Lado como o sol raiou Brilha por nós Vidas pequenas destrinas Vidas pequenas destrinas Vidas pequenas destrinas Vidas pequenas destrinas Ação da juventude, página de um livro bom Canta que te quero, gás e calor Lá no ponto o sol raiou Lá no ponto o sol raiou Maravilha, chuventude Tudo de mim, tudo de nós Minha marcha lá, brilha com nós Vidas bonitas na esquina Sabe, é mesmo que me choro Mesmo fabricando mel Guardo meu tesouro, joia marrom Raça como nossa cor Nossa vida, juventude Paz de verde, um livro bom Canta que te quero, gás e calor Lá no ponto o sol raiou Lá no ponto o sol raiou Obrigado 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 Obrigado